O que é que você está fazendo aí? Eu estava olhando os homens. Com todos os diabos, você parece assustado. O que é que você tem? E não é pra assustar, o senhor chega aí com essa voz fininha e fala, Chico! Eu quero falar com você. O que é que é que eu acabo quebrando essa cara de mamão macho? O que foi que você disse? O que foi que você disse? Falei que eu esqueci o tacho lá. Isso não tem importância. É, não sei. É bom que eu não tenho uma arma, senão eu pegava um tiro. Que tiro? Quem foi que foi que tiro? Qual é o tiro que você pegava? Não tem nada de tiro. Eu falei que eu esqueci de chamar o Miro. Isso não tem importância. Importância, não tem importância. Olha lá, reuniu até a capangada. O que é que tem a capangada, rapaz? O que é que fala a capangada? Você! Ah, tô falando nessa altura, os negros tão dando até risada lá. Meus amigos, eu tenho uma grata notícia a comunicar. Até aqui eu tenho vivido mal com a minha consciência. Não quero aqui desmerecer ninguém. Todos são iguais. Aliás, servidores e grandes amigos. Todos controlam a vadiagem desses negros. Que eu não sei porque Deus os colocou no mundo. Foi pra encher seu bolso de dinheiro. Já chego lá, Chico. Vocês sabem, eu não tolero esses negros, criaturas que sofrem galadas. Puderam. Amarra o moreno no tronco e vai de chicota em cima. Vai de mão limpa com a cabeça. Ele te quebra a cara ou não. Foi o que você disse? Não, eu tô falando que eles gostam muito das pessoas que lhes são caras. Ah, eu tinha compreendido outra coisa. Já não compreendi nada, né? Hoje, de agora em diante, quem vai se entender com os escravos é você, Chico. Eu. E você pode tratar como bem entender. E tem mais. Na minha casa terá sempre um lugar para você e para todos os seus. Será possível, patrão? O senhor tá bom na cabeça? Tô, por quê? É possível, porque esmola quando é demais, o santo desconfia, né? Pode ficar tranquilo. Você terá toda a autoridade. Vai. Vai me dar essa autoridade toda para recorrer que minha vacaia aí na frente do pessoal, né? Pode ficar descansado. Quer dizer que eu posso fazer o que quiser. Pode sim. De agora em diante, você é o meu braço direito. E vocês têm ordem de obedecer ao senhor Chico e tudo que for necessário com respeito aos escravos. Ah, é verdade. Avise a todos os outros. Até mais ver, senhor Chico. Até mais ver, colega. Colega? Ué, agora nós vamos ser, né? Ah. Vocês escutaram? Patrão Chico, hein? Não quero deboche comigo. Vamos falar uma vez para você aprender. Vai. Patrão Chico! Ah, o que é patrão Chico? O negócio é assim. Patrão Chico. Patrão Chico. Conheceu, papudo? É de manhã vou trabalhar. Patrão Chico rebe Senior. Patrão Chico. Tchau,否anu. Eu vou tomar uma vez para você aproveitar meu Financial. Sabe eu sou memao. Você quer esse chimф.